Redução do colesterol, controle da glicemia e manutenção do peso. Esses benefícios estão ligados a uma pequena molécula presente em vegetais, frutos e sementes. As fibras alimentares são essenciais para uma boa dieta e uma vida saudável e são o tema do Olho Clínico de hoje. Você sabe o que são fibras alimentares? Não. Não, não sei. Não. Sei. A senhora sabe o que são fibras alimentares? Não sei te explicar. Não? Não, não sei. Composto que contém nos vegetais para estar ativando o intestino, vários órgãos do corpo. Os bagulhinhos que tem na granola, principalmente no... Ah, tem mais uns bagulhos. Eu sei que a minha alimentação é boa porque eu faço exercício bastante e tal. As fibras alimentares não são tão simples assim. Elas são um polissacarídeo, uma molécula formada por vários monossacarídeos que são constituídos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. As fibras são um carboidrato, que é uma fonte de energia para o nosso organismo. Elas estão presentes nas células vegetais e são separadas em dois tipos. Existem dois tipos de fibras. A fibra dos solúveis e as fibras insolúveis. Ambas fazem parte desse grupo geral, fibras alimentares. As insolúveis não são solúveis em água. Então, elas vão entrar no nosso organismo e vão, no intestino, sair arrastando tudo o que tem de impureza ali. Aumenta o bolo fecal, por exemplo, para que haja um funcionamento intestinal mais eficiente. E a fibra solúvel, ela solubiliza em água. Então, uma das coisas que acontece é ela inchar no estômago. Ela dá uma sensação de saciedade. Então, as pessoas consomem mais fibras solúveis e também consomem menos alimentos, porque elas se sentem saciadas por um período maior. Uma outra vantagem da fibra solúvel é que regula a glicemia. Então, os diabéticos deveriam consumir fibras solúveis em maiores quantidades diárias. As fibras solúveis são divididas em pectinas, gomas e mucilagens. Já as insolúveis são a lignina e a celulose. Os dois tipos também têm hemiceluloses. Todas elas têm características próprias, que trazem benefícios para a saúde. As fibras causam efeitos diferentes em cada parte do sistema digestivo. Na boca, elas mudam a textura dos alimentos, que precisam de mais tempo de mastigação e assim aumentam a sensação de saciedade. Quando chegam ao estômago, elas diminuem a eliminação dos líquidos e ajudam na hora da evacuação. No intestino delgado, onde acontece boa parte da digestão dos alimentos, as fibras ajudam a absorver os nutrientes. No grosso, levam a um aumento da massa fecal e auxiliam na eliminação. Existem inúmeros benefícios, entre outros, um funcionamento intestinal normal e também controle do colesterol sanguíneo. Uma outra situação que também acontece é melhorar a produção das vitaminas que são produzidas pelas bactérias do nosso intestino. Essa flora bacteriana fica normalizada e elas conseguem fazer uma síntese de algumas vitaminas com eficiência maior. A ingestão de fibras evita o acúmulo de massa fecal no organismo, o que nos protege de várias doenças. Desde câncer de colo, câncer no intestino, até um controle dos lipídios célicos, evitando as dislipidemias, que seria o nível alto de colesterol, o nível alto de triglicerídeo, que são as gorduras que trazem prejuízos à nossa saúde. As fibras e todos os benefícios que vêm com elas, você pode encontrar no supermercado mais próximo. Em geral, as insolúveis nas hortaliças e nas frutas que nós consumimos com cascas. E as fibras solúveis também, e nas fibras, nas frutas tipo maçã, pera, berinjela, que é um fruto, não é uma fruta, nós temos fibras solúveis ali, por conta da pectina. E também na aveia. A aveia, por exemplo, é um cereal que contém as fibras insolúveis e fibras solúveis. Mesmo com a facilidade de encontrar todos esses alimentos, será que os brasileiros estão ingerindo fibras? E como é que são suas refeições? Ah, é prato de pedreiro, mano. A mulher é tipo, como bastante. Metade do prato de salada e metade de comida, assim mesmo. Como bastante cenoura e gosto bastante dessas coisas refogadas, assim, de verduras. Mas, não sei, não como tanta coisa saudável. Arroz, feijão, carne, uma salada, uma verdura cozida, assim. Salada, evito massa. Arroz, feijão, carne, salada, batata. Mas e a sua alimentação? Tem fibras no seu prato? Como é que é? Não muito. Eu tenho uma alimentação bem, como que eu posso dizer assim, bem errada mesmo, assim. A gente quase não tem tempo de comer e a alimentação é bem errada mesmo. Mesmo conhecendo os benefícios, 68% dos brasileiros têm falta de fibras na alimentação. E a situação fica ainda pior. 90% dos brasileiros não comem a quantidade ideal de frutas, verduras e legumes. Porque, primeiro, está perdendo um hábito alimentar, que é bastante saudável, que fornecia fibras, que é o hábito de consumir o arroz e feijão. Está havendo um decréscimo no consumo de arroz e feijão. E para que a gente possa estar suprindo essa necessidade de fibras, temos que consumir frutas e hortaliças diariamente. E são outros dois grupos que também estão decrescendo o consumo na alimentação diária. Isso não significa que você deva só comer fibras. Como tudo em excesso, elas podem fazer mal. A recomendação de ingestão de fibras diária seria 30 gramas. Por que não mais do que isso? Por que poderia trazer um prejuízo? Porque pode interferir com a absorção de algumas vitaminas e de alguns minerais, principalmente. Então, o excesso de fibras também é prejudicial. Sem falar que pode trazer desconforto gástrico, formação de gases, distensão abdominal, que sempre é um desconforto para quem tem esse problema. Por isso, procure ter uma alimentação balanceada em todas as refeições do dia. Na verdade, o que seria uma melhora nesse consumo de fibras? Substituir o pão branco pelo pão integral, pelo menos umas três vezes na semana. Adquirir esse hábito. Sempre colocar uma fruta no café da manhã, que é um hábito que também nem todo mundo tem. Procurar preferencialmente, em vez de sobremesa, tipo doces elaborados, consumir frutas. E à noite também consumir uma quantidade maior de frutas. Em vez de consumir alimentos muito pesados, gordurosos, consumir mais à base de saladas e de frutas. Porque aí você já tem um aumento nesse consumo de fibras diárias. A gente está aqui com a nutricionista Helena, no mercado municipal de Curitiba, e ela vai mostrar para a gente quais alimentos são ricos em fibras e que a gente tem que comprar para ter uma boa alimentação. Doutora, e aqui nesse stand a gente tem frutas. Quais delas têm mais fibras alimentares? Cada fruta vai ter um aporte diferente de fibras. Mas nós temos, por exemplo, a tangerina, aqui embaixo, que é da família das laranjas, que são ricas em pectina. E é uma fruta que normalmente você vai comer o gominho inteiro. A laranja, normalmente as pessoas fazem o suco perdendo um pouco das fibras presentes na laranja como um todo. Então, em geral, a tangerina, as ameixas, os pêssegos, a maçã, que deve ser comida com a casca, para ter a pectina, que é aquela fibra solúvel que a gente havia comentado. Então, nós temos aqui um grupo de frutas interessante para o efeito de aportar fibras na alimentação. Agora, a gente está aqui na seção de hortaliças, que também devem ser consumidas. Doutora, que tipo de fibras as hortaliças têm? Em geral, as hortaliças folhosas, que são essas folhas verdes que nós estamos vendo aqui, elas são ricas em fibras insolúveis. Agora, nós temos no grupo das hortaliças algumas que são ricas também em fibras solúveis, como, por exemplo, o giló e a berinjela. O tipo de polpa que a gente encontra nessas duas hortaliças é uma polpa característica de que tem bastante pectina, como aquela casquinha branca, a pelinha branca da laranja que fica entre a casca e os gomos. Então, são hortaliças ricas em pectina, que é uma fibra solúvel. É aquela que eu falei da saciedade, que ajuda a melhorar a glicemia dos diabéticos. Então, eles devem ser consumidos também com uma frequência maior. E o Olho Clínico de hoje fica por aqui. Se você quiser fazer algum comentário ou alguma sugestão de programa, manda um e-mail para a gente. O endereço é olhoclinico.ufpr.br Mas se você quiser rever este ou outros programas, acesse nossa página na internet, www.tv.ufpr.br Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho